minis.car salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros eu sou Leandro e vocês aí do outro lado da telinha estão no canal minis.car rapaziada sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e estamos aí no mais mais um episódio do quadro coleções é meus amigos e hoje quem vai tá aí mostrando a sua bela coleção as suas miniaturas é o Cássio é rapaziada o Cássio lá de Ribeirão ele esteve um pouquinho com problemas de saúde né Cássio graças a Deus tá tudo resolvido então nós vamos ter o vídeo do Cássio já temos vídeos vídeo né pronto do Carlos Maurício vamos ter vídeo também do Eric olha o quadro coleção para quem gosta tá recheado tá garantido aí a gente faz um episódio por semana né tá garantido aí já quase um mês três semanas já estão garantido essa próxima e a uma outra então já quase um mês aí só de quatro coleções bacana né pessoal estamos voltando a normalidade aí das nossas atividades né então vamos começar produzir né chega já passou o carnaval já acabou o período de férias vamos produzir né então nós temos aí bastante coisas legais para fazer um vídeo tá fazendo bastante vídeos vamos tentar aí meus queridos alavancar o canal aí deixar e no mínimo tá três vídeos aí por semana a já vai começar agora galera não vou prometer mas vamos começar aí e atrás e vem pesquisando tentando fazer parcerias e logo mais com certeza estaremos trazendo no mínimo aí três vezes por semana no mínimo tá bom galera aí vai ser legal né dá para curtir aí três vezes por semana tá legal vai ser bacana galera é isso aí quem quiser aí mostrar seu coleção é fácil grava com celular deitado né não de pé mas deitado é soma audível iluminação boa e manda para nós nossas redes sociais sempre estar lá nossas redes sociais abaixo aí na descrição do vídeo então só você olhar aí abaixo vai estar Instagram Facebook tem uma página nossa muito legal que às vezes eu sempre esqueço de falar pessoal tá um pouquinho fraquinho mas ainda manda é fotos de miniaturas tem uma galera que faz leilão lá e divulga então tem um negócio bem bacana na nossa página no Facebook só de miniaturas a qual você pode postar umas fotos comentar mostrar sua coleção é bem legal essa página galera você for lá visitar e dar uma olhada nela tem umas miniaturas muito interessantes lá que a galera já postou e que com esse vídeo galera com nosso amigão Cássio abraço tchau tchau fui Fala galera do canal minis.car nosso amigo Leandro do quadro minha coleções Cássio aqui de Ribeirão eu quero pedir desculpa aí é um que é um tempo meio fora aí do começo do ano os problemas pessoais depois acabei pegando aí uma uma dengue e e acabei deixando um pouco de lado e tá mostrando as minhas coleções não tava tendo muita exposição mas agora aí voltando aí para dar continuidade pessoal essa daqui é uma miniatura da Honda da CB1000 Race Café ela é da escala 1 por 64 é que o dia que eu tava no mercado e acabei ali ali perto já do caixa e eu acabei vendo essa miniatura aí eu pensei bem e falaram desse monitor aqui pequenininha que eu gostei porém eu não tenho ela pequena também né mas aí acabei levando é é da Hot Wheels né tem uns pequeno detalhinho não tem muito né pelo tamanho a parte de preta aí é é de ferro a parte azul é toda de plástico e a nossa roda é plástico também bem duro e não é de borracha e dá para ver a câmera não vai pegar muito bem focar ali na no nome dela mas e dá para ver aí mais ou menos ó é a primeira que eu pequena que eu tenho e essa aqui pessoal é a CB500F 2000 e 14 se eu não me engano 2012 uma coisa assim na época a primeira CB500 que saiu do modelo novo né teve a primeira da dos anos anos 2000 ela saiu em 99 e ficou até 2005 aquele modelo é antigo aqui lá eu não tenho e eu acredito que também não deve ter em miniatura pequena se tiver eu nunca vi é essa da escala um por 12 e na verdade essa aqui eu comprei enganada porque no anúncio tava um por 18 e eu tentei três tentativa para mim poder tá comprando essa moto porém eu não tava conseguindo achar na época tava tava em falta e e essa tentativa que eu tentei é porque eles não tinham modelo lá e eles não sabia eles não tiraram do site e aí comprava estornava o dinheiro depois comprava de novo estornava porque não 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 mandava tempo né no no prazo do dia que eles eles falavam aí até por custo essa daqui chegou porém acho que é eu queria tanto um por 18 que ela acabou crescendo né ela acabou crescendo de tamanho que ela que acabou chegando um por 18 um por 12 e essa daqui ela dá a 4 miniatura o tamanho dessa bom então mas eu gostei né a primeira miniatura miniatura de um na escala um por 12 e os detalhes do motor bem bem bonito o cabo lá dentro a um por 18 um não tem muito isso tem o filtro de óleo aqui ó a buzina o painel bem bem nítido ó o contagiário neutro horário e o retrovisor bem bonita mesmo pessoal beleza e não esqueci não que eu tenho que mandar aí o vídeo do da minha coleção completo logo logo estarei tá mandando um abraço fica com por favor ó 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